Fala a todos do Teixe MB-1519, galera. Tentando mostrar aqui a decadência do meu radiador, né? Aqui, ó. Não aconselho fazer isso de hipótese alguma, entendeu? A hélice, o alternador fica aqui, assim, ó. Aí o rapaz, quando foi tirar o alternador, ele bateu aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é velho, ó. Tava vazando agora aqui, assim, ó. Entendeu? Isso aqui é um negócio provisório, mas provisório mesmo, entendeu? Não aconselho ninguém fazer isso. Meu radiador tá muito ruim, hein? Aí. Aceito doações, hein? Mas aí, tô brincando, galera. Isso aqui, ó, já peguei o caminhão com essa marca aqui, ó. Ó, ó. Isso aqui é a lâmina, com certeza, ó. Ninguém colou o radiador lá e foi ligar o caminhão, ó. Regaçou tudo. E a parte pior também, que é a trase, que também tá muito ruim. Na frente, quer dizer. Mas é isso aí, galera. Vamos ver se... Isso aqui é provisório, galera. Isso aqui fica de olho na temperatura. Se estiver subindo muito, parar. Isso aqui eu vou ver se eu rodo um pouco, fazer um dinheiro, pagar o freio, pra eu trocar essa colmeia. Porque isso aqui é muito importante. Se eu não ficar de olho na temperatura e esquentar, eu posso perder o motor aí, né? Quase dá uma bobeira dessa. Uma colmeia dessa aqui eu apressei, é uma faixa de mil conto. É... Nada em caminhão é barato, não, galera. Já procurei radiador usado pra ver se eu achava. Não acha, não. Aí o radiador bom pra esse caminhão que eles falam é os cinco canaletas. E eu vou... Vou correr atrás de um, né? Aí. Vou ver se tampa ali só pra parar de vazar água. E Deus abençoe que em pouco prazo eu vou trocar o radiador. Então só a colmeia, né? A colmeia é esse aqui, ó. Essa armação aqui toda é que dá pra manter. Só a colmeia que troca. Beleza, galera? Tudo de bom.